Seu irmão tem namorada? Não? Sorte é sua, o meu tem. Tatiana, nome de chatinha. A garota é totalmente espaçosa. Dami-la casa um dia assim e o outro também. Da reclama quando a gente faz barulho antes das 10. Daí levanta de camisetão parecendo um zumbi e vai direto pra onde? Pra geladeira. E adivinha o que ela pega? Logo, o meu Danone. Mas já cansei de reclamar. Você sabe, o Dan é o tchutchuquinho da mamãe. E que eu escuto, calma filha, vai acabar aborrecendo seu irmão. E eu não me aborreço?